Só vai pra seguir dando tido Não, vai aparecer aí, Fernão, sim Porque a gente não tá do lado Não confia Chaba lá, filhão Comece aí Música Amém. 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 Ah. Você é careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Olá. Boa noite Sally! Boa noite, acho que é só para mim mesmo no caso, mas mesmo assim boa noite boa noite para quem for ver também no YouTube depois, ou o VOD depois aqui no Twitch. Bom, eu não sei se hoje eu vou ter companhia. Talvez mais tarde eu jogue com o João, mas eu vou jogar ProClubes. Não vou jogar o Yakuza. Mas agora aproveitando aí, tô sozinho. Vou jogar um pouco do Yakuza. Já vou colocar aqui no jogo. A gente tá bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, Yakuza 0. Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouquinho da história. A gente tava numa parte do jogo que era... 1. Tô sentindo estranho essa resolução. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Hum, meu controle ainda tá todo grudento. Esqueci de... Não, tá certo. Tá certo. Peraí, rapidinho. Peraí, rapidinho. Puts. Dá um segundo, galerinha. Um segundinho. O... Por que eu não te escuto? Eu tô sozinho na stream? Se eu sou dono da stream, eu queria deixar uma mensagem para os jovens. Não sei se vocês estiverem me ouvindo. Atenção você que estão aí no computador. Provavelmente tá no intro e não dá pra me ouvir, né? Se eu pudesse deixar alguma mensagem... Se eu pudesse... Ah, ok, tô me ouvindo sim. Se eu pudesse deixar alguma mensagem para os jovens, seria... Passa tudo com o coração. Dois. A vida passa muito rápido. Muito rápido. E a terceira mensagem é... Uma vez eu me pusei numa ilha deserta... Dos cinco álbuns que não serviram pra porra nenhuma. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Bruno. Eu não estava aqui, mas eu ouvi sua voz e eu voltei. Percebi, eu tomei conta da stream. Ah, não, é porque... Então, eu joguei ontem com o meu curativo no dedo, né? E aí o que aconteceu? Tá tudo melado o botão. Os botões, né? Então eu tô tentando limpar com álcool aqui. Então... Mas é isso. Fico feliz que você tenha aparecido. Como foi seu dia? Não tá saindo. Foi ruim, foi ruim. Às vezes eu fico completamente travado e não consigo fazer o que eu preciso. Ah, eu te entendo. Uma espécie de surto psicótico. Mas tá tudo bem. Eu te entendo totalmente. Cara, pior de tudo, não tá saindo. O quê? O grude de... 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 Algodão com álcool. Eu tô passando papel com álcool. Sai. Não saiu ainda. E é justo do analógico que não tá saindo. Tudo bem, vai desse jeito aqui. Vamos voltar. Esse vídeo do boleiro coveiro aqui, não tem áudio? Claro que tem. Eu tô aumentando o som, não tá saindo. Será que tá com algum problema? Ah, tá. Ok. Já descobri por quê. Já descobriu? Ok. Depois eu limpo esse controle direito aqui. A gente não pode pegar ainda dinheiro. Ele começa a falar de mendigo. Ele tá maluco? Não, é do caso lá da esposa do personal que transou com mendigo. Ah, tá certo. Eu vi essa história. É. Ah, tava num surto, né? Num surto psicótico. Então... Acontece. Acontece, gente. Acontece. Acontece. Então, Marcelo, qual o plano hoje? Então, o Jão me chamou pra jogar pro Clubs. Eu confesso que eu tô meio meh, não tô muito bem hoje. Tô meio zoado. Então, eu nem ia jogar o Yakuza, ia jogar o Pro Clubs com ele, mas ele falou que ele precisa fazer algumas coisas. Então, eu vou jogando o Yakuza enquanto der e depois aí eu jogo o futebolzinho com o Jão, quando ele chegar. Beleza, só a favor. Então... Nunca fui contra. É isso. Vou me divertindo enquanto isso. Tem uma criança abandonada aqui. Faça essa side quest. Não. Chuta a criança pra ir embora. Tá. Mas é isso. Nossa, hoje eu não fiz absolutamente nada da vida. Tristeza. Pensa num cara triste, assim, que tipo... Fiz meu trabalho, mas não consegui me focar em nada. Nossa, hoje eu já arrastei tudo. Tô desaparecido do meu grupo. Mas amanhã eu entrego um negócio pra eles. passar a noite. Não sei o que me deu hoje. Eu acordei cedo e tal, aí eu fui enrolando e quando eu vi eu não conseguia fazer nada. Nossa, eu tô... Hoje, hoje foi muito foda acordar, assim, de verdade. Deve ser os astros, Marcelo. Pode ser. Pode ser os astros. Tinha a única explicação científica. Tinha a única explicação científica. É. Foi o que eu falei pra Juliana. É... Que eu... Não foi a cachaça. Foi... Ah, eu tô com tristeza dessa criança abandonada aqui. Então vai, Marcelo. Chuta a criança. O que você quer, criança? Me chuta. Opa, esqueci de fazer um negócio. O meu... Meu... Meu cooler aqui já começou a reclamar. Esqueceu de assoprar. Então, não. É, esqueci de assoprar fita antes de começar o jogo. Ah, ok. Ah, ok. Eu acho que eu não vou... Nossa, tomara que eu não precise fazer nada chato nessa sidequest aqui. Ah, você que escolheu o Ark com as consequências dos seus atos. Ah, isso é verdade. Você tem razão. Eu vou me oferecer pra comprar. Acho que essa criança vai me assaltar. Ela tá com cara de golpista. Eita, um menino. Ele quer revista safada, né? Pô, Marcelo. Um... Um... Ele vai chorar porque a gente não quer comprar a revista pornô pra ele. Por que eu não compro, é logo? Ele tá aqui ponderando, né? Tipo, quando ele era criança, ele também não confiava nos adultos. Sempre enganavam ele. E agora o Kriyo falou, não, tudo bem, eu vou comprar. Caralho, compro com uma condição, você não contar pra sua mãe. Boa. Meu Deus. Ah, que beleza. Agora que o Kriyo não vai conseguir comprar mesmo, tem duas pessoas do lado. Ué, compro, pô, ele é um adulto. Você compraria? Não. Porque eu não falo com crianças estranhas. Não, não tô falando pra criança, tô falando independentemente. Tipo, você até quer comprar pra você ou pra outra pessoa, mas aí tem pessoas te observando. Não, eu não ligo pra nada. Mentira, eu ligo, mas eu só não ligaria. Pô, eu já fiquei bolado que uma vez eu fui comprar um mangá e aí tem, tipo, as pessoas ficaram olhando eu, um homem barbudo, olhando o mangá de menininhas. E quando eu fui comprar, a moça deu uma pequena risadinha, assim, tipo... É porque você merece, Marcelo. E porque é tosco, você merece. Então... Ah, é a nossa secretária. Nani? Nossa secretária chama Marina. Nome ocidental, né? Nossa secretária é meu Japão. E ela é, aparentemente, japonesa. Bruno? Eu. E you must reach the vending machine at the back of a limit of a track of attention. Voltou? Voltou, stream? Por quê? Caiu? Eu acho que caiu. Tá on aqui, pô. Será que foi o meu celular que ficou sem internet, então? Foi. Acho que foi mesmo. Tudo bem. Deixa eu sair... Tá funcionando. Deixa eu sair e voltar. Calma aí. É que eu tenho que acompanhar aqui a stream pelo celular pra ver o que a galera manda no chat. Esse chat tão... Tão movimentado que a gente tem. É muito cheio. É, tem que ficar de olho, pô. Sempre de olho. Né? Acho que foi, acho que foi, acho que foi. Então... Pô. Begin your dubious quest. Por que que você não pode chamar atenção, mano? Você é um adulto. Será que seu secretário vai ficar girando aí? Meu Deus. Ok. Ok. Você tem que subir e fazer um parkour. Achar outro caminho paralelo. Não tá... Só tem esse caminho só, bicho. Não é por aí, né, ô? Então... Você tem que achar outro. Vê essa daí, esse alley aí. Tá. Tá, peraí. É, não tem. Esse, esse, esse... Essa viela aqui não tem saída. Tá, ó. Então, peraí. Eu vou esperar um pouquinho. Ó. Minha secretária tá saindo. Ok. Aí ela vai virar de costas e dá a volta. Tudo bem. Ok. Ela virou de costas. Aí agora uma das mulheres tá olhando aqui pra mim. Agora ela virou. Consegui! Passei! Passei! Ó, e é sacanagem. Tá, entendi o padrão. É tipo um boss, assim. Pensa... Dark Souls da realidade. Não sei se a pessoa sai, não. Você tem que ficar olhando pra cara delas. Tá, minha secretária vai vir. Eu tenho que esperar ela passar. Aí ela vai dar uma voltinha, porque ela tá perdida no mundo. Aí agora essa mulher foi... Eu tenho que passar rápido? Passei rápido. Beleza. Agora tem as duas funcionárias aqui. Mas como que eu passo dessas duas mulheres? Antes dela olhar, antes dela virar pra você. Você tem que... Já vira a esquerdinha, passa no meio das duas. Aí já passa atrás dela aí. Droga. A outra virou. É um dia, aquela mulher ali na frente. É isso. Yes! Ninguém viu o barulho da máquina, você pegando. Você entende que não faz sentido? Não, não faz o menor sentido. Acho que é só pra elas não verem a minha cara fazendo isso. Mas e na volta? Isso, Kirill. Bela comemoração. Que nem eu também. Comprei uma revista pra uma criança inocente. Uma revista pornã pra uma criança inocente. Não, não faz o barulho da máquina. Boa dica. Você já escondeu debaixo da sua cama? Não. Nem eu. Não, que eu tivesse. Parabéns, Kirill. É... Começa a duvidar um pouco do seu caráter. Você que decidiu fazer isso. Marcelo. Ah, nossa secretária viu. E agora? It takes so much to be a man. Tá. Acho que agora tem uma... Uma side mission aqui. E aí é só a missão principal mesmo. Boa. Primeiro deixa eu ver se dá pra coletar o dinheiro. Que eu quero... Ah, dá. Eu quero... Money, money, money. Boa. Tá. Primeiro o que a gente vai fazer? Vamos investir nos lugares, né? Essa mina aqui, olha lá. Essa mina, esse cara aqui é bom investimento. Subiu de rank. Esse aqui é de comida. Essa mina é boa de comida. Não subimos de rank ainda. E esse aqui... Tudo pra ganhar uma graninha aqui. Dinheiro é sempre bom. Beleza. Aí os meus staffs. Zero e zero no momento. E na próxima vai ser menos um. Na próxima eu tenho que trocar. E aqui eu só tenho dois seguranças, né? Esse daqui é zero, né? Fazer o que? Acho que é isso. Vamos pedir pra coletar o dinheiro. Eu! Pronto. Tá coletado. Começou a coleta de dinheiro. E eu vou... E eu vou... Opa! Escolheram o nosso de novo. Opa! Escolheram o nosso de novo. A gente não passou. Não foi interessante o suficiente. Vamos escrever mais um. O que tá fazendo? Ah, tô escrevendo um bilhete pro rádio. Oi. Oi. Parece que jogamos a vida. Faz sentido esse jogo. Não faz, não faz. Bom. Agora sim, hein? Hora dela. A tão esperada. Missão principal, missa? Missão principal. Você consegue acreditar? Ou não. Ah. Esse jogo não tem nenhuma missão principal. É verdade. É uma grande side mission. Essa porra aqui. Ih, rapaz. Eu vou ter que bater no cara? Como se você não fizesse isso toda hora com todo mundo. Shhh. Você me julga demais. Eu vou ter que bater na galera. Essa porra. E aí isso aqui ó isso aqui é eu chamo de combate sem freios deus marcelo você apanhou tanto Eita o cara deu um avião eu gosto que o cara fala com mó tipo é eu vou te matar depois de eu ter sentado o cacete nos nos lacaios dele tudo bem vamos para missão principal que ela fica aqui ok Inscreva-se ai caralho a caralho é hora da história em bruno e lá vento presta atenção só pra lembrar aí foi onde mataram o cara e acusaram que tinha sido o Kiryu é porque a cidade é assim mesmo esse é o cara que contratou a gente pra ser corretor de imóveis eu lembro dele eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é isso O que é isso? Ih, encontraram o dono O que é isso? 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 Hum, ok Tchau! Meu deus do céu. Ok. Não foi uma técnica difícil, exige muito treino. Ok. 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 Tá, a gente tem que ir pra esse Vincent aí Pra eu descobrir como faz Pra ganhar muito dinheiro Tá, é O próprio jogo tá dando a dica, né Pra que a gente Realmente precisa ter bastante dinheiro Então, mas antes disso tudo Bruno Tá aí na tela Mi rotono Tipo C Mi rotono Deixa eu ver Ctrl Shift N Mi rotono Pra que saber Eu fiquei interessante por essa atriz Eita, que isso Um site que eu nunca vi na vida Imagino Não, nunca vi mesmo Que isso Não é qualquer site normal, não Eita, esse aqui tá tudo em japonês Ah, ele é underground Você não acha por aí, não Wtf, uns vídeos de 4 horas Eu tenho que pagar pra ver Eu tenho que pagar pra ver Eu tenho que pagar pra ver isso aqui Ih, começou a aparecer um monte de pop-up No seu computador agora, Bruno Não, tá tranquilo Deixa eu olhar um Tá aparecendo assim Você que está em Osasco Tem uso suficiente para esmagar minha rata? Não, tá tudo tranquilo Tá estranho Isso aqui também é estranho Isso aqui também é estranho O que é isso? Eu tenho que pagar vai para mim duas frases planes for today de planos para hoje e tomorrow tomorrow's weather de mensagem de tomorrow's weather ok guarda essas duas frases e aí eu vou precisar que depois se anote o que que a moça vai me falar tá onde que é o lugar mesmo que eu tenho que o tai rei boulevard tai rei boulevard é aqui tai rei boulevard o que eu vou falar com essa moça aqui chamada mon mon tá vamo lá vamo perguntar pra mon mon então oi plans for today and tomorrow's weather beleza eita e aí vai ter que bater todo mundo é como sempre né oi a a a a Tchau. Nossa, pau na cabeça do maluco. Movie Date, escreve aí Bruno, Movie Date e Rain at Noon. Movie Date, 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 Rain at Noon. Agora eu tenho que voltar pra falar com o brother lá. Então eu tenho que subir a rua aqui. É, era pra cá, né? Era. Ahhhh! O que é o grandão? É. Não, fica longe, fica longe. Deu uma trombada nele. Eu acho que eu acabei de ouvir uma frase muito nada a ver. Mas tudo bem, eu deixo ela passar. Você ouviu alguém falando? Não, eu li uma frase. What a pussy! Não sei. Pior que tava escrito isso mesmo. What a pussy! Não matou? Agora sim. Assassino. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. O que que ela falou pra Plans for Today? A movie date, né? É, a movie date. Uhum. Uhum. Tomorrow's weather era rain at noon, né? Rain at noon. Isso. Ah. Eu queria fumando um cigarrinho. Hum. Pera. Ele me deu uma pistola? Ele me deu uma escopeta. Boa. O que? Suboteno. Rigueu. Que porra de palavra é essa? Eu vou ter que anotar, peraí. Su. Caralho, eu vou ter que anotar pra você, Marcelo. Essa vai ter. Su. Bo. T. No. Ri. Com H. Rigeuquiro. Rigeuquiro. Achei a pesquisa no Google. Ah, então, beleza. Melhor ainda. Ah. Então, beleza. Ah. Vamos falar com o cara aqui. Mas antes, vamos salvar alguém aqui que tá apanhando. . . . . O que é isso? 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 ... ... ... ... ... ... ... Tchau. Ok, estou explodindo a cabeça das pessoas aí nos lugares. Tá, estamos aqui no lugar, hein? Ah, não é possível. Tem uma sidequest do lado da missão principal, Bruno. Eu não vou resistir. Ah, não é possível. Tá, para eu fazer essa sidequest eu tenho que mostrar que eu sou rico. Só que a questão é, eu não sou rico. Não ainda. Mas tem a missão aqui do lado, que é a missão principal. E a missão principal é justamente... Não... Ué, eu não consigo entrar? Esse cara é tudo igual. O que é isso? Ah, esse cara é tudo igual. Hum... Ah, droga. Era para ser aqui, pô. Por que eu não consigo... Por que eu não consigo... Por que eu não consigo... Será que é aqui? Não. Aqui? Não. Será que é aqui? Não. Será que é aqui embaixo mesmo? Não. Ué. Agora, agora, agora você me pegou. Agora, agora eu não sei mais. Será que é desse lado aqui? Não. Não, não. Não, não. Não. Ó. Ele tá falando que é pra ir, ó. Ah. Ah, if there is more. Theater squares were checking out before I head home. Teater square. É aqui o theater square. E o lugar era para ser aqui, ó. Ué Opa Eu senti uma carta Eu sinto os poderes da carta Erika Kitagawa Tipo B Eita 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 Porra O que foi? Pai Pai Eu não consigo acessar a merda do Pai Eita Acho que você tem que matar todo mundo Adoraria ter que matar todo mundo O Bruno A gente não tá perdendo o frame né Ota Eita 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 Não consigo entrar aqui Não consigo entrar aqui Não consigo entrar aqui Aqui também não Aqui também não Criança Eita Criança Eita 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 A partir Não consigo lutar Não consigo lutar Eita Não consigo lutar Eita Eita Ah, não é todo mundo... Ah, não... Ah, mais uma sidequest Oi Nani? Ah Meu Deus, ok Missão maravilhosa já começou O que ele tá fazendo? Ah, é... Encontrei um cara doido aqui Ó Tem como eu dar zoom? Tem Mas não muito Eu acho que é no mesmo lugar, bicho Você acredita? Talvez eu tenha que fazer a sidequest pra poder fazer a missão principal Isso eles não... Isso eles não contam não, é mesmo? Isso é verdade né? Sidequest é side, por isso que é side Se você quiser... Se você quiser me ajudar Eu tô no... The Yakuza Way Aí... Aí... Coloca no YouTube aí Yakuza Way Fast... É... Fast Money Theater Square E aí... E aí a gente vê qual é que é Ó, tem um cara aqui pra conversar, quem é você? Fast Money o quê? Fast Money... Theater Square Ah, beleza O cara... Ah, esse cara é ruim, mas ao mesmo tempo ele é bom hein Aí você vê onde que o cara entra pra fazer a missão Já foi no empty lot Já Caralho Confere aí Chimone Cash confere Aprendeu né? Ok Go down the stairs The Norman sees you impressing me to elf E simply perform cash confere Ok Já foi no apartamento? Tem que ir no apartamento primeiro? Ele fala assim Hum... Cash confere This allows you to throw money This man says you can make big money over at the square Go to the market location This will trigger sub-story 18 The Beyond Door É, é essa sub-story que eu tô E aí? Ixi, peraí então, vou clicar nessa Beyond Door Go down the stairs The Dorman insists you impress him with wealth Você dá um cash confere action, he'll let you inside I'll introduce you to the Japan Cat Fight Club Tá, beleza Then they dorm in return 10.000% Rank up Tá, beleza Beleza Vou fazer isso Vamos ver se o nosso cartão ganhou Ah, ganhamos Eu só precisei falar que eu comprei uma revista pornô com uma criança E é uma notícia que falou isso? É, a gente mandou um cartão falando dessa história nossa pro rádio, aí o cartão foi lido Ah, tá Eita É porque assim, essa sidequest é, se a gente tiver 3 cartões lidos no rádio a gente acho que ganharia um prêmio de 1 milhão Ah, tá Ah, tá Eu ganhei em Hercules Gloves Eu ganhei em Hercules Gloves Será que a gente consegue ganhar mais coisa? Será que a gente consegue ganhar mais coisa? Não sei Será que dá pra eu... Não, acabou a substory Acabou? Acabou Acabou Mas a gente ganhou um item E é um equipamento E esse equipamento É gear? Não É acessório É, ele tem... Ele dá mais... Um pouquinho mais de defesa, né? É, esse nosso aqui ele dá 1, 1 e 1 É, esse aqui dá mais defesa, eu vou colocar ele Beleza Então vamos voltar lá Bruno, eu vou fazer o que você me falou Que? Ah, foi eu que caí, caí mas já voltei É, agora eu tô indo lá fazer o que você me falou pra fazer Mas antes tem uma side quest aqui, eu vou fazer ela Boa Boa Hahaha Ah Hein? E aí irmão, que que você ta escondido ai? Oi Hein? Elo? E aí é E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tem que ensinar o menino aqui, Bruno, como ser um punk de verdade Marcelo, por que você se atrai por essas sidequests sem sentido? Por que não? Não! 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 extraordinary As gods T … Tá, vou te ensinar a ser um verdadeiro punk Que? Eu não, né? Você, Bruno Eu vou fazer o que? Ensinar o rapaz aqui como ser um punk de verdade Eu não sei também Cara que você sabe Você é mó punkudo Caralho Esse final de frase, Jesus Eu vou esperar você ler Never even seen a boob Bad boy, Ako Meu nome é Ako, meu hobby é Cuidar de idosos Sendo esse cara Tá, uma frase De abertura E aí, Bruno Tem que dar uma dica? É, é uma dessas três aí que apareceu É uma frase de abertura Pra começar o show Start your engines Start your engines Uma questão Tá, como que ele passa os dias dele de folga? Quando ele não tá fazendo show ou ensaiando? Arrumando briga, fumando cigarro, arrumando carro É, vamos ver, ó Como que ele, como que ele passaria de verdade Isso aí, ó É, eu gostei, tá? Do que ele falou aí Porque realmente é muito gostoso É... Acordar muito cedo Pra fazer umas panquequinhas Meio dia, Marcelo Come o miojo Esse pai Coffee Cup noodles E aí ele leva o cachorrinho dele O Chibi-chan Pro parque Pra eles No meio da Dar uma andada No meio da manhã E depois ele tem um almoço Num cafezinho chique Pra ele Descansar os pezinhos dele E na volta pra casa Ele faz uma É window shopping Como que é? Tipo, ficar olhando a vitrine, né? É E depois ele Assiste um monte de novela Que ele tem No videocassete dele Até a hora de dormir A gente fez o O Sleaze Tarache Chorar Tá Como que a gente Que dica que a gente dá? Vamos ver Só isso Calma Não, calma E aí? Primeiro ou segundo Você quer ser sem noção? Fighting all day Não, mas o que? Você com um punk de verdade O punk moderno O vampiro do século 21 Fighting all day O sugador de energias de Osasco O que é isso? O que você faria? Fighting all day É o que eu faço Ok Pia Tá Mais uma O badboyaco aqui Tá perguntando agora Tá Ele tem que improvisar Caralho Fizeram uma backstory Pra ele Ele foi Ele foi Internado Nos reformatórios Desde Desde Foi preso, né? No reformatório juvenil Desde que nasceu Ele Arregaçou Com um monte De punks Antes dele Terminar A pré-escola Tá Que 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 a gente fala Pra ele parecer Mais hardcore Stay silent É bom, hein? Porque ele tem um backstory E ele já não fala Stay silent É uma vibe, hein? Então vamos de stay silent É bem do mal Yeah Tá Tá, agora Eles vão ensaiar A gente vai assistir Da audiência Da plateia Desculpa A gente vai assistir A gente vai assistir Não mostrou eles tocando Ah Bruno, eles tocam com duas guitarras E uma bateria Não tem baixo Eles tem uma bateria Que é melhor que baixo, eu não gosto de baixo Ah, gostaram Gostaram do Start your engine E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Adoraram. Você mandou bem aí. Eu acho que ia mostrar. É, porque não dava pra ver que ele tava assistindo, tava muito cheio. Exatamente. Como você é ruim. Quando vocês forem tocar, eu vou tá lá assistindo. Você vai falar que você não me viu também, porque tava muito lotado? Não vou ver ninguém. Ah. Aí, terminamos, Bruno Terminamos Pelo menos essa foi divertida, vai É, é, é Podia ter sido o pior Agora vamos lá jogar dinheiro no chão Tá, a gente pode entrar agora Eita porra Eita porra Ah, é isso que eles queriam dizer com catfight Eu entendi como catfight Literal catfight Que horror Ah, a gente aposta nas lutas Por isso que a gente ganha dinheiro Ah Até o Kiryu ficou meio Eita Tá, beleza Então era isso mesmo Tinha que vir aqui só pra Só pra ver que a gente podia Eu vou tentar Vou salvar primeiro Pra não perder tanta grana Mas eu vou tentar sim Vamos ver se a gente consegue Travar um negócio Eu sinto que de vez em quando A gente perde uns frames A gente não perdeu nada ainda de frame Ótimo Melhor ainda É só impressão minha mesmo Eu vou salvar Eu vou salvar e eu vou tentar Você me ajuda aí na posse Que eu sou péssimo de jogo do azar, Bruno Eu também E eu não vou apostar em duas mulheres se batendo, Marcelo Eu tenho limite, pelo amor de Deus Ah, um jogo, porra Que fosse duas crianças se batendo apostar É, essa história não Eu concordo Não, mentira Mas se você quiser mesmo A gente escolhe Vamos lá Vamos tentar Pra ganhar um dinheiro Que eu quero comprar mais propriedades Boa E ficar investindo A gente tá com 40 milhões Tá Vou entrar Ok E eu quero ver como é que eu faço agora Pra apostar Tá, como jogar Vamos ver Em de catfight tournaments 8 contestants Vai for victory Plays for bat On the one You can win Dependent on the odds And the wager amount There are two ways to bat Bat on the contest You can win And the winner Of each match Ok Ah Ih, não é só apostar Você vai ter que fazer coisas É, exatamente Hum 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 Tá, considerações aqui. O ataque. As habilidades que tem no jogo, então, de cada uma das meninas é iniciativa, que ela tem a chance de começar já batendo na outra, vitalidade, que tem a chance de recuperar durante a luta, vida, endurance, que quando ela estiver numa situação crítica, ela tem chance pra voltar. Passar pra luta com a vida cheia e comeback... Não consigo escolher, você vai ter que escolher uma. Tá, e comeback é que ela, em condição crítica, ela volta e ela ganha a partida. Tá, então vamos lá. Quem são as competidoras? Momoko? Atenção, Pri! É, a Momoko, ela tem uma... Eu vou votar pelo coração, vai. A Rei, ó, a Rei, ela tem poucas vitórias, a Momoko tem bastante. Então só essas duas opções? Não, tem essa que não... que só teve uma vez que ganhou muito e depois só perdeu, que é a Maria. Aí tem a Jennifer, que, nossa, a Jennifer é muito forte. A Yuiko, que é média, a Francisca, que também é média, a Sayuri, que também é média, e a Yurie. Qual que você gostou mais, Bruno? Muito difícil, Marcelo. Meu Deus do céu, Marcelo. Eu gostei dessa aí, ó, volta. Qual? Uma que tá tipo de maior. Essa aqui é a Yuiko? Ela é mais normal. Tá, a Yuiko, ela é uma ídolo pop, ela tem 26 anos, o tipo sanguíneo dela é A, ela mede 1,59, ela tem 91 de busto, 59 de cintura e 87 de quadril. O estilo de luta dela é técnico, ela... a comida favorita é kamaboko. Os hobbies dela são cozinhar e cantar, e a habilidade especial dela é vitalidade. E o cabelo dela também é... Ela não é careca. Tá. Ok. Nossa, ela vai lutar contra a Francisca. As odds estão... Tô com medo, hein? É, as odds estão... Eu vou comprar... E eu vou apostar... Eu vou apostar na Yuiko mesmo. Quanto que a gente aposta? Vamos começar uma aposta básica, 10k. Vamos lá, apostei, apostei nela. Só 10k, vamos ver. Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready for cat fights? Ok, let's go! Minha no idol, Yuiko desu. Minha de, masu, masu, simu, simu, simu. Ready, fight! Minha no chica, o chica. Nasugi desu. Nasu. Chanta. Ganhamos. Yes! Ataque especial. Pá! Nossa, não tirou nada. Caralho, que isso? Meu Deus, Marcelo, o que que virou essa stream? Meu Deus, Marcelo. Olha, é o seguinte, quem tá assistindo isso agora? Eu não tenho associação nenhuma com o que está acontecendo agora nesse momento. É só o streamer ali, o de regatinha no cantinho direito ali. Só ele tá envolvido nisso. Ganha o seu fromo. O que é isso? O que é isso? É isso... É isso... O que é isso? O que é isso? Não, perdemos! Hum, caralho! Ih, caralho! Tô escolhendo tesoura de novo. Ganhamos! Bruno, qual que eu escolho? Pedra, papel ou tesoura? Uma pedra. Perdemos. Droga! E agora, Bruno? Não sei, pô! Tesoura! Ah, tesoura é o mais forte dele. Fudeu, perdemos. Ela escolheu pedra. Caralho! Tá difícil? E agora, Bruno? Não sei, muita responsabilidade, pô! Tesoura, escolhi de novo tesoura. Boa! Perdemos de novo. Não vou nem mandar isso no grupo, porque... Só porque tem... Mano, é um papel aqui. Vamos ver se vai rolar. Ganhamos! Eita, um ataque super especial! No final do seu nome é um ataque super especial! Eita, um ataque super especial! Eita, um ataque super especial! Caralho, Bruno! Tô vendo, tô vendo. Mano, é... É uma, matou a outra. Não, só ganhou. Ah, ufa, ela tá em pé Caralho Talvez a gente presenciar um assassinato Tá, vamos ver A Yuiko agora vai jogar contra a Sayuri Gostei que você usou a palavra jogar Não jogo? Eu vou pular aqui Você escolhe pra mim Quais vai ser? Pedra, papel e tesoura Papel, onde papel? Papel é o nosso mais fraco Mas você escolheu Eita Já começamos com um Rainbow, hein Rainbow é o ataque mais forte que tem What the fuck? Meu Deus do céu, Marcelo Que, 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 que é isso? E agora, Bruno? Qual vai ser a... Rápido, rápido, tem tempo Eu, tesoura, tesoura Escolhi pedra já, já foi Você tem que falar rápido pra mim Que acaba rápido Ah, perdemos Aperta rápido, Marcelo Eu tô apertando mais rápido que eu posso Ó, já escolhe qual vai ser o próximo Tesoura Tesoura, tá bom Ah, perdemos Ela escolheu pedra Hum, tomamos E agora, Bruno? Qual vai ser? Põe, põe Põe papel Papel, já foi Você tem que falar rápido Tem tempo É difícil Mais um Mais um Rainbow Que a gente conseguiu Acabou ganhando E aí 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 Estamos na final, hein? E aí E aí O que você apostou, Marcelo? É bom você fazer muito dinheiro 10 mil E a gente já tá com 25 Bruno, vai se foder Que você vai ganhar 25 Cara, a gente tá jogando Contra a mais forte Que é a Jennifer Vai, Bruno Preciso da sua ajuda E da sua sorte Qual vai ser a primeira? Pedra, papel, tesoura? Pedra Ok Ah, ela tem Ataque preen... Ah Que é isso, Marcelo? Escolhi pedra Vamos ver Não pode, mano Não, você não consegue nem escolher O que você vai escolher É isso? Ah, é porque a nossa personagem é fraca Por isso que a gente perde Porque eu tô apertando rápido pra um caralho Nossa, Marcelo A gente tá ferrado, então E agora? Papel Você nem consegue escolher o seu, Marcelo Consegui, o meu tá na direita É Ganhamos Conseguimos um verde E agora, Bruno? Ganhamos Pô, tesoura Ganhamos de novo, hein? E ganhamos mais um Rainbow É o final É o final Hum Qual a próxima, Bruno? Rápido Pedra Ok, vai ficar na pedra Se a gente acertar essa, a gente ganhou Ganhamos Se alguém apertar rápido Parabéns Parabéns, Marcelo Eu só acho que você apostou muito pouco Ah, é a primeira vez que a gente aposta Obrigado Pô, também tem que fazer tudo isso com a próxima Deus meu céu, o que que o mundo virou, cara? O que que o mundo virou? Olha isso, a gente apostou 10 mil e saiu com 154 Devia ter apostado 1 milhão, pô E aí, o Yuiko fica com a... Com... ela fica com o recorde aí, ó De que a gente ganhou Porra, fera Legal, gostei, gostei Eu quero saber onde que tá a força delas Sei lá, picho Tipo... Ok Bom, vamo embora, vamo embora É, a gente não ganhou muita coisa, né? Mas tudo bem, não tem problema Foi importante, foi importante a gente testar isso Pra gente saber que existe E agora a gente tem que ir pra nossa casa dormir Pô, eu vou comer, mas eu tô... vou levar o notebook Mas que horas... que horas são? Quantos... quanto tempo, gente? Oito e... oito e meia Ah, uma hora e meia de stream Vamo... eu vou coletar meus... meu... minha grana E depois... vou pra casa Tô! Tô! Tô!! Tô! 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 Ah! Quinto aqui Tô! virou advisor. Nossa, ele é muito bom com a parte de... Ok. Só que ele é caro também. O que foi que tá falando aí? Nossa, não, que o carinha punk lá, ele veio trabalhar pra nós. Ele é um bom é... Ah, tipo... Conselheiro, assim, pra uma parte aqui. Pão! Pão. Ó, ganhamos grana. Tamo com 53 milão aqui. Boa, Marcelo, boa. A vida é isso, dinheiro? Ó, se eu pagar 2 milhão nesse negócio vai subir pra caramba. Vamos tentar. Posso estar aí. Ó, que beleza. Aí, foi. E esse aqui? Aqui, beleza. Gastamos nosso dinheiro pra investir nos lugares. É... Tá, vou continuar aqui. Tá tudo certo. E é hora de começar a coleta de grana. Pô, eu falo, pega aí e você continua falando, Marcelo. Nossa, tava só... Tipo, vendo propriedades, Bruno. Propriedades. Inclusive, vamos ver se tem alguma pra comprar aqui que seja alcançável. Tem alguma aqui nessa rua mesmo? 16 milhões? Vou comprar. Vou comprar. Eu quero chegar a 50% do negócio aqui. O foda é que ele não me avisa o que dá pra comprar e o que não dá, né? Então, aí, fica foda. Esse aqui eu comprei. Ok. Esse aqui eu também comprei. Aqui, acho que não dá pra comprar. Isso aqui é uma loja de verdade. aqui é uma loja de conveniência normal mesmo. Ah, tá. Aqui é o... Acho que a Serena aqui. É, não dá pra comprar Serena, obviamente. O seu apartamento? Ainda não, ainda não. Comprando propriedades, Bruno. Comprando propriedades. Ou tentando comprar. Ó, mais uma propriedade. O que que é isso? Health Plaza. 12 milhões. Vou comprar também. Tô comprando tudo quanto é propriedade. Porque... Quanto mais propriedade, mais dinheiro eu ganho. Um leito que nunca vai cair, né, Marciano? Terreno. Ó, tá aí, ó. Posse. Esse aqui é a nossa última compra, porque... Pronto. Porque agora a gente não tem mais dinheiro. Gastei tudo. Não tem problema. É pra isso que serve. É importante por causa disso. Agora a gente vai... Vai na nossa casa. Vamos dormir e vamos continuar. E aí, ó. Isso aí, estamos arregaçando todo mundo. O bom é que enquanto a gente bate na galera, a gente ganha dinheiro, então é uma coisa ruim. A gente tem uma ideia, mudar minha arroba do Instagram para best of Bruno. Eu gostei, eu gostei. Tem gente que junta duas palavras, uma palavra com a letra do nome, fica legal assim. Pô, sei lá. Tem que ser em boa Bruno. Boa Bruno é bom. Boa Bruno é bom. Tá, a gente vai para a nossa casa aqui. Continuando a história, né? Importante sempre continuar a história. Tá. Story time. Aí, cutscene então. Você já vai aí te pegar na porrada já. Ele tem que entregar alguém, né? É, a gente tinha que entregar o cara que contratou a gente. Ah, agora eu sei quem é, porque eu não sei por nome. É, se a gente quiser, se a gente quiser sobreviver. É. 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 Eu não sei se eu estou entendendo a história. Não estou entendendo a história mesmo, Toshuaki. Qual é o que é? Ah, dá até medo, eu falei, quem que vai, falou, você perdeu já o pior momento, então tá tudo certo. Calma aí, calma aí, aqui. Não, momento na stream que tava, mas como é que tava passando? Tá na cutscene, é. Tá na cutscene? Não, momento na stream que tava, mas como é que tava passando? Tá na cutscene? Ah, pronto. Meu Deus, Bruno, que que é isso? O que é isso? O que é o seu amigo tá fazendo na stream, pô? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Mandei um print pra ele, certos momentos da stream. Ah, tá, tá. Aconteceu de fato isso mesmo. E tava apostando ainda. Boa noite, Geo. Desculpa. Desculpa, eu tava pra sair, aí pediram ajuda e eu falei, puta, sério. Ah, relaxa. Tá tudo certo. Mas deu tudo certo no final? Deu, deu, deu. Tá aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Gostei, gostei, gostei. Fica preparado, Marcelo. Pra o quê? Pro Pro Clubes? Porra. Claro. Deixa só eu salvar aqui. Ok. Na verdade eu preciso fazer um negócio antes, de dinheiro do jogo. E aí depois eu salvo e a gente joga. Ai, caralho. Ai, caralho. Deixa eu ir lá fazer o bagulho. Eu não tenho objetivo, né? Ai, vai dar merda. Pra onde que eu tenho que ir agora? Pra... Não, se eu descer reto aqui dá. Vamos descer reto. Tá, não posso ir por aqui. Pra fazer minhas paradas. Então... Por aqui. Oh, peraí. Deixa eu... Arrumar. Aqui o meu cerco. Peraí. Beleza. Droga. Aqui eu também não posso ir. Bloquearam minhas... Ótimo. Eu acho que eu não vou conseguir ir pro lugar que eu quero. Por causa da história. Que merda. Então eu acho que é melhor eu salvar. Senão eu acho que vai demorar demais. Ô, Marcelo. O que? Ou não. Como assim? Nada, eu tô causando. Ah, tá. Porque ó, a gente tá com... Uma hora e... É, quase duas horas de stream, né? Mas vai continuar streamando? Vou, só que agora eu vou streamar o FIFA. Tá. É... É... Pã, pã, pã. Tá. Eu vou salvar então. E aí eu finalizo aqui. Porque senão a gente vai ter que continuar a história daqui. Aí vai demorar e tal. Bom. Tá salvo. Então é isso. Ah, a gente fez bastante coisa legal essa stream de Yakuza, né Bruna? Sim, sim. Isso foi mais legalzinho. Estamos no capítulo 6 do Yakuza. E... Deixa eu colocar aqui no... Be right back. É... Bom. A gente tá no capítulo 6 do Yakuza. E quantos capítulos são? Acho que são 18. 32. É... Vamos tentar fazer um capítulo por dia? São... Não, são 17. É... Ah, gente. Pode tentar que hoje eu... Eu vou parar no... Se perdeu, né? Não. Hoje eu... A gente ia continuar. Ia terminar o capítulo agora. Mas eu prometi pro John que eu ia jogar o ProClubes. Ok. Então... Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer um... Um... Um capítulo por semana. Ou um capítulo por stream, né? Porque eu pretendo streamar mais vezes. Essa semana eu não sei se eu vou conseguir streamar mais do que... Domingo, segundo e terça. Por causa do... Do... Tem que ir trabalhar presencialmente. Ih, você vai ter que ir presencialmente? Vou. Vou ter que ir na quarta. É... E na quinta-feira eu tenho o happy hour da equipe. Na quinta? É. E sexta às sextas não trabalham? Quê? Se sexta às sextas não trabalham. Trabalha? Ah! Que porra é essa? Ok. Tá bom, né? Então... Aí... Aí eu vou... Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Vou jogar hoje. Vou jogar amanhã. O Pokémon. Aí quarta-feira eu não sei como é que vai ser. Porque... Como eu vou ter que ir lá pra Berrine e depois voltar e tal. Não sei se eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Ih, mudou, né? Mudou, né? Agora é num lugar pior. Aí quinta-feira tem o... O happy hour. Aí não tem condições mesmo. E sexta-feira... Sexta-feira até tem. Sexta-feira acho que até dá pra streamar. É... Aí... Só que eu tenho que dormir cedo na sexta-feira. Porque sábado eu vou acompanhar a Juliana. Porque ela vai fazer tatuagem com o meu amigo. Então... Vai fazer uma tatuagem? Quê? É isso que eu entendi. É isso que eu entendi. Você vai fazer uma tatuagem? É, ele vai receber total lixo isso também. Não, eu falei... Não, a Juliana. A Juliana vai fazer com um amigo meu. Ah, tá. Que é tatuador. Ah, tá. Aí eu vou junto. Ah, tá, ok. Ué? Marcelo fazendo tatuagem? Que porra é essa? Não, mas eu pretendi esse ano fazer. Tá bom. Não, só queria saber. É... Bom... Tá tudo pronto aí, João? Só deixa eu colocar o som. Tá. A hora que eu... Que você falar, eu desligo aqui pra começar a nova stream. Bora. Então, vou desligar. Gente, essa é a stream de Yakuza. Foi rapidinha. Duas horas de stream. É... Na semana que vem, ou na sexta, se eu tiver condições de streamar na sexta, a gente termina o capítulo 6 e já começa o capítulo 7 pra tentar agilizar esse jogo. Tá divertido. É isso. Beijinhos e a próxima é FIFA. É... 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 Obrigado.